O Amancione não tá jogando. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Filipão. E eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui em casa reunido. Aproveitar que o Floquizão já tá aqui. E aí, Floquizão? Foi pego de surpresa já, né? Queria convidar você e todo mundo, mas eu preciso que esteja todo mundo junto, né? Você tá sozinho, então vamos chamar todo mundo. Pode ser, eu vou dizer um, dois, três e a gente chama galera, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três. Galera! Eu, eu falo galera. Isso é o Igor. Eu falei eu. Podem descer aqui, por favor. Três meses depois. Lá vem, olha a filhinha descendo. Eu vou até botar um boneco, eu tô feiozinho. Lá vai, eles vêm descendo. Eles vão cantar. O que é isso? O meu vai botando... Não! O Vida! O Vida! O Vida! O Vida! O Vida! Galera, o que é isso? Cadê o resto do pessoal da casa? Micael... Micael tá incrível. Ele criou a luz dele que ele queria. Micael acabou de comprar uma luzinha negra pro vídeo dele. Simplesmente, ele tem esse dom. Ele foi mostrar pra todo mundo da casa e aí na hora de pegar pra gravar ele perdeu. Ele é bom nisso né? Sempre faz... Micael, dá o... Galera, eu sei que todo mundo aqui gosta de dar o... Ok? Beleza. Queria convidar todo mundo aqui pra participar daquele negócio que ninguém sabe o que é. Se eu adivinhar, eu dou. É, fala o que é. Pique esconde. Pique esconde na casa nova. E quem ganhar, ganha um mês de estipô. E a moça lavada. Gente, topam? Tudo certo? Pode ser? Eu não sei se vocês concordam, mas tem muita gente aqui, né? E se a gente fosse fazer um round de cada um ia ser meio ruim. Nossa. Então vamos pegar três pessoas e elas contam. Todo mundo participa. Pode ser? Eu volto no Micael três vezes. Eu volto no Micael também. Eu não tô fazendo um tempo do caramba procurando meu gênero. Ele não acha nem a lanterna como é que vai achar a gente. É, tem um ponto bem bom. Mas vai, vamos tirar a dedonha aqui e aí quem for saindo vai contando. Fechou? A dedonha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ih, dez, dez, dez. Não, cê é o primeiro a contar. Ih, que tristeza. A dedonha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, quatorze. Ei, 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 ei. Não, não. Calma. Olha o semblante de alegria do menino que vai contar. Olha o semblante do outro aqui. É, olha o semblante do dedé também. A dedé também. A quatro, cinco, seis, sete, oito. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso. Uhuuu. Eu fiz só uma pergunta. Ah, pai. Hoje vai ser no condomínio inteiro? Ah, não. Hoje vai ser só aqui dentro de casa. E se vocês quiserem muito, deixar muito like, comentar aqui embaixo. Vai no condomínio inteiro. Vai no condomínio inteiro. Marbella liberou, tá liberado. Beleza, galera. Vamos começar. Deixei de enrolação. Derezão, tá nas suas mãos no primeiro round. Ah, eu sou o primeiro. Bom, galera. Tô aqui fora agora. Vou contar 30 segundos. Se eu dou muito azar nesses jogos do Filipão, sempre sou eu que conto. Mas vamos lá. Vamos esconder aí, Hogwarts. Você vai me esconder atrás de você. Ó, você senta no sofá em cima de mim. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Aonde, gente? O Mozambique vai me esconder. Vou ficar atrás dele aqui, né? Gigante. Vou esconderijo. Não sei quantos minutos que eu tenho pra achar. Tô indo, hein? Opa, já vi um correndo. Aqui no espelho, um correndo. Peraí, quanto tempo você contou? 30 segundos. 30 segundos? Não sei como impossível. Eu tava tentando entrar aqui dentro. Cara, o tamanho da casa, mano. Tá pesado, hein? É como se o editor estivesse jogando CS, tá ligado? Se eu tivesse morrido, vamos ver. Ah, o Manzano não tá jogando. Ah, mano, eu juro, eu prometo que eu não tinha visto, Biala. Eu prometo que eu quase chutei você, mano. Que droga, me acharam, velho. É! É desse! Deuzinho! Opa! Opa! Meu Deus, eu tô ficando sem respirar já. Banheiro do Flow Key. Caraca, esses caras se esconderam bem, velho. Pô, já acabou, hein? Falta 10 segundos. Onde que ele gritou? Que isso, Dedé? Como 10 segundos? Não. É 1 minuto e meio, pô. Ah, não era 3 minutos? Não, 1 minuto e meio. Só achou o Eagle. Não, achei o Eagle, o Mikael e o Pio. Ah, foi bom. Ah, também? 3 e meio. Ah, mas eu achei que era 3 minutos. Oi. Vem cá, rápido. Achei o Manzor. Traz aqui, olha. Eu acho que esse é um pouco peculiar. Eu acho que esse merece ser mostrado. Vem pra cá, mano. Tava embora. Tava embora? Ele passou aqui umas 10 vezes. Esse daí é. Mano, como isso, mano? Meu Deus do céu. Não, olha aquela... Ele tava morrendo, viado, ali embaixo, mano. Como isso, mano? Como assim, mano? Olha o Winnie. Relembrando a época. Olha o Walt Hogwarts aqui. Mano, ele passou por aqui, eu gravei tudo. Foi muito engraçado. Ele deu os pezinhos dele aqui passando. Meu Deus. Muito bom, mano. Tô chocado com o Manzor até agora, porque eu falei com ele. Tu tá chocado com o Manzor? Eu tô chocado com o Neox, que saiu vivo. É, então. Mano. Ó, tirando o fato que ele passou 3 minutos e era pra ser 1 minuto e meio, de resto, tá tudo bem. Mano, eu tô chocado. Eu passei muito assim. Não, eu tô chocado também. Você foi lá no meu quarto. Eu só sei que o Winnie achou que tava no programa do Gugu, né? Quer voltar de volta pra terra todo mundo. Galera, vamos pro segundo round agora. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah não, aí você me ferrou, Winnie. Vai tá mesmo que aqui eu, Winnie? Sim. Eu vou tentar isso. Não, aí eu morri de vez. Uns 5, 4, 3, 2, 1. Guadendo. Tá indo. Não sei que você não vai me ver. Ô, misera! Eu vou lá pra cima. O que é aquilo, véi? Não, o que que é aquilo, Mikael? Ricardo. Não pede pro teu direito, eu prometo. Eu vou me ver. Já foi 1, faltam 94. Filha da... Péssima tentativa. Vamos ao próximo, otário. Jorge! Caralho, misera! Caralho, misera! Foram 3. Falou! Alguém? Acabando meu tempo. Responde aí, por favor. Não é possível! Acho que eu perdi, véi. Acabou! Bom, foram 3. Ficou bem, acho que eu mandei bem até. Só achei 3, véi. É muito pouco tempo pra achar muita gente, mano. E eu corri por um cacete ainda, véi. Eu tava no bom esconderijo. Onde ela tava, mano? Onde ele tava? Onde? Esse daí tava. Meu Deus, olha onde ele tava, mano. Esse daí tava escondido. Meu Deus do céu. O Neox é cego, mano. Meu Deus. Olha o Marcelão. Onde tá? Ainda tá filmando aqui. Lemos um cheiro a fome. Ele consegue entrar nos lugares que é impossível. O Neox passou ali. Piado, o Igor, ele dá vida em tudo que ele faz, mano. É engraçado. Tá aqui. Cadê? Aqui. Eu nem olhei aqui embaixo. Descendinho? Descendinho? Eu também. Eu gravei tudo ali da porta dele. Só que agora eu tô preso aqui. Galera, vamos pro último round agora. Já tem um esconderijo bem bom. O Mica, o que foi que aconteceu? Que tu foi tão rápido? Achou? Achou? Não, sério. Vamos aguardar aqui. Vamos pra dica da dica web. Já saí do armário duas vezes, só nesse vídeo. Meu Deus do céu. Não vou dar tanta vida agora. Diz. Eu acho que o DJ vem pra cá, ó. Vai pra cá que eu te cubro. Aqui ele nunca vai me achar. Tem a possibilidade de me achar aqui. Não vão me achar nem a pau, né? Tenho certeza. Vou ficar aqui. É isso. Eu tô muito na cara. Já sei, galera. Eu ainda vou. Aqui, ó. Vou ficar em pé aqui. Ninguém vai me ver, velho. Vamos voltar aqui. Um minuto e trinta. Valeu. Caramba. Ferroma. Tem muito espaço aqui, velho. Dedé. Ele veio na pezinha, mano. Os caras são muito trouxas, mano. Meio. Ai, meu cobre. Ai, meu cobre. Ele tá no meio. Os oito minutos. Mano. O Miguel. Vai acabar o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Que foda. Meu Deus. Como você passou o mim e não me viu? Mano. Eu chaca a cabeça. Ele passou e olhou pra mim assim. Saiu. Eu falei, o que é cego? Eu tô de ônibus ainda disso. O Peu estava indignado. Não, é. Eu tô inconformado. Porque o cara vai na banheira. Ele vem aqui. Tudo fechado. Ele lembra de mim aqui. Aí tem um ser humano. No meio da sala. Ela traz uma caixa de papelão. E ele não bate. É o seu falar. Pera aí. Quantas pessoas eu peguei? Ricael, você, Dedé e Neox. Mas foi o mais difícil. Acho que tu ganhou. Mais difícil. O mais difícil. Foi o Peu, né? Caramba. Aí coque no final é sempre o Igor. Ninguém sabe onde ele tá, né? Ninguém sabe onde ele se esconde. Igor! Igor! Não. Não, não. Não, não. Impossível. Não, impossível. Se eu abrir ele e estiver aqui dentro. Impossível. Ah, não. Salvado, mano. Olha aqui. Só a cabecinha dele. Pera aí. Não é possível. Olha só a cabecinha dele aqui. Sabe onde o teu primo maluco tu tava? Num móvel da sala ali, do outro lado. Impossível. Nossa, você mandou limpe aí. Só que aqui eu olhei, tipo, de longe. Eu não cheguei perto. Eu olhei e falei, não parece que tem ninguém ali. Nossa, eu fiquei bem topo agora. O cara tão focadinho assim. Ele me achou na banheira, velho. Deitado. E eu que estava... Filipe lá no meio da sala. Olha lá. Eu achei quatro pessoas. Eu acho que o Flokizão ganhou eles. Ganhou. Ganhou. Merece um chipolezinho, né, Floki? Agora era bom o seu pegador. Senão a gente esquece quando não tem chance de ganhar o chipole. Era melhor até contar. Mas calma. Calma, calma, calma. Calma. Esse daqui foi a primeira parte na casa nova. Se eles deixarem muito like, a gente vai fazer no condomínio novo. E aí quem não conseguiu procurar, vai poder procurar. Vai ser algo mais divertido. Eu acho que pro próximo tem que já estabelecer assim. Quem não contou nessa... Não. 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 Não, não. Não tinha eles brigando aqui. Se vocês curtirem esse vídeo, deixa muito like. Explode o like aí embaixo. Se vocês também querem que a gente faça no condomínio aqui do resort. Comentem muito também. Se inscrevam no canal se não está inscrito. Aproveitem e chamam aquele amigo que não conhece o Filipe. Ao apresentar o canal para ele. Eu vou ficando por aqui. Foi muito divertido. Valeu por acompanhar. Um abração e falou!